Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro, nós celebramos uma festa na atividade de Nossa Senhora. Então, nosso olhar para a nossa mãezinha, nossa gratidão a nossa mãe, que é estrela da manhã, nossa gratidão a Maria, que nos é concedida como Nossa Senhora. O Evangelho, o padre vai fazer o Evangelho mais breve, que é de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 23. José, a origem de Jesus Cristo, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A passagem bíblica de hoje vem nos narrar a forma, a origem de Jesus. Como se deu o nascimento de Jesus. Como aconteceu isso? Uma vez que Jesus é verdadeiro Deus, ele é o verbo encarnado. Como que nós entendemos? Como que tudo aconteceu? Então, Maria estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então, aqui está bem claro que a ação foi do Espírito Santo. Mas, às vezes, a gente pode falar, Padre, mas como isso? É impossível. E a gente entende que para Deus nada é impossível. E a questão de fé, a questão de olhar e de poder olhar para a palavra de Deus que vem narrar isso para nós. Só que José também não entendeu. E eu não me admiro de você também, às vezes, não conseguir entender muitas coisas. E ali, então, José, como ele era um homem justo, ele se organiza para abandonar Maria. Porque aí ele seria o culpado de tudo. E aí, o que acontece? Deus cuida. Deus envia o anjo e fala para ele, olha, não tenha medo. Ela concebeu, foi do Espírito Santo. Preste bem atenção que Jesus organiza tudo para nós. Ele, perdão, Jesus não, Deus, ele vem e organiza tudo para nós. Por quê? Porque quando a gente dá sim para os projetos de Deus, ele vai e faz a parte dele. Lembre-se que quando o anjo anunciou a Maria, Maria apresentou esse medo. Olha, eu não conheço homem algum. Como que isso se dará? Tipo, não vai, não vou ter dificuldades com isso? Não terei problemas com isso? E a gente vai ter que entender que quando a gente dá sim aos projetos de Deus, pode até parecer um probleminha ou outro. Mas Deus resolve. Deus resolve. E aí, então, José, ele deixa de, como fala, ele deixa esse projeto de abandonar Maria em segredo e assume, então, a paternidade de Jesus. No entanto, a gente fala que José, ele é o pai adotivo de Jesus. Porque ele adota Jesus como o seu filho. É o pai adotivo de Jesus. Porque ele, a gente depois vai entender também a questão da genealogia. Porque o Messias, ele devia vir da origem de Davi. E a passagem que antecede essa passagem é a genealogia. É a origem de José. E José, ele é da descendência de Davi. Então, assim como Maria foi a escolhida para ser a mãe do Salvador, José também foi escolhido para ser o pai do Salvador. E por isso que nós temos todo esse amor a São José. E ali no final, né, que também se cumpre a profecia. Porque o Novo Testamento, ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Quem é essa Virgem? Maria. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Que significa Deus está conosco. Deus está no meio de nós. Então, que tendo esse entendimento das formas que Deus usa para se fazer presente no meio de nós, que nós também desejemos estar próximo dEle. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos para a oitava maravilha de Deus em minha vida. Espero que você esteja gostando. E se Deus tocar no teu coração, mande para nós tua história. Quem sabe a gente também faz a gravação no mês de outubro das histórias das maravilhas de Deus em nossa vida. Eu acho que é muito bom ouvir histórias de vitória, de bênção, de graça. Então vamos lá. Hoje quem vai contar a sua história é a Otávia. Meu nome é Otávia, tenho 37 anos e moro em Bebedouro, São Paulo. Minha filha Júlia nasceu no dia 23 de junho de 2021. Durante a gestação, nós tínhamos uma condição chamada artéria umbilical única. Isso fez com que ela tivesse uma dificuldade muito grande em sua alimentação e nascesse uma bebê muito menor do que o normal. Ao nascer, não chorou e precisou de algumas manobras para conseguir respirar. Ali, eu iniciei as minhas orações à Nossa Senhora das Graças, para que ela me permitisse pegar minha filha viva no colo. E essa foi a primeira graça na vida da Júlia. Logo em seguida, ela foi para o quarto comigo, mas começou a ter várias complicações e precisou ser levada para a UTI. Os médicos especialistas em Neurologia tiveram várias suspeitas de problemas genéticos. E Júlia foi primeiramente diagnosticada com hipotonia e hiporreflexia, bebê sem tônus e sem reflexos, sintomas prováveis de uma doença genética. Minha filha dormia a maior parte do tempo e se alimentava somente por sonda. Me disseram que eu teria uma grande jornada com ela. A Júlia ficou 37 dias na UTI. E durante esse período, eu pedia todos os dias para Nossa Senhora das Graças interceder junto a Jesus por ela. Eu não sabia como pedir diretamente a Ele. Então pedia a intercessão de Nossa Mãe, para que ela cuidasse de minha filha, assim como fez com o Cristo. Pedir por cura, por salvação, por milagre, porque eu tinha certeza que através dela seria possível. Meus amigos e familiares fizeram um grupo de oração. A partir dali, foi criada uma corrente por vários dias. Todos os exames que chegavam vinham negativos. Não era possível identificar o que ela tinha. Mesmo assim, Júlia recebeu alta, mas com encaminhamento médico para continuar a investigação, para descobrir o que realmente poderia ter. Com a graça de Deus, aos poucos, minha filha foi ganhando peso, força e a cada dia a mais, mostrava que o seu desenvolvimento era normal. Depois de três meses, o resultado do exame genético completo ficou pronto e era negativo. Cura, salvação, libertação e milagre. O caminho que Deus escolheu foi assim, foi sim, longo para nós. Mas com muito agradecimento, oração e testemunho do milagre, que não foi feito só na vida da Júlia, mas de toda a nossa família. Glorifico a Deus por essa vitória. Deixo aqui abaixo a foto da Julinha, que princesa a Julinha e também da Otávia. Otávia, que linda história, que grande milagre que você recebeu. Nossa Senhora cuida, Nossa Senhora passa na frente. E que você possa testemunhar essa história tão linda, tão bela. E que a tua história possa fazer com que muitas mães que passam por esses sofrimentos aí, no nascimento, no parto de seus filhos, que elas possam também se espelhar em você e ter essa fé de confiar e entregar para a mãe. Porque a mãe leva para o filho e a graça vem. Que Deus abençoe você e a Julinha. E Deus abençoe todos que puderam ouvir essa história.